Jansen, o que você está achando do seu Trick-a-Treat de 2013? Pretty good! Mostra aí seus doces! Uou! Já vi a bolsa! Olha como já está cheia! Não está cheia! Estamos aqui, ó! Estamos aqui na Grove Street em Jersey City A gente chegou de lá Olha aqui, aqui é a prefeitura O secretário, o secretário, o secretário O secretário, o secretário O secretário, o secretário E essa é a linha para as coisas E os fãs estão lá Então, vamos lá! Oh, olha a outra bolsa! Meu amigo! Sim, porque eu sou uma polícia também Olha a linha Olha a linha Você não pode fazer isso! Eu sei que você tem que esperar! Vamos lá ver a tarrinha pinturada ali E vamos ver o que ninguém lá tem Olha a prefeitura Aquela casinha ali Olha lá da onde a gente ia Mas eu estou comemorando Olha a linha Olha a linha Olha a linha É meio que assustou Deixa eu ir aqui, Janta! Vem cá! Vem aqui só filmar Vem aqui só filmar Oh, meu Deus! Olha aqui, deixa eu só filmar isso aqui O Viedo Catedral de O Viedo Isso aqui é para Jindia Famila e Jindia Jindia Cadê a minha amiga? Vamos lá nela! Ei, menina! Por que você está mostrando nada? Tá o máximo! Ai, lindo! Cadê o Bem? Oh, meu Deus!